Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vlog aqui, ó. Acabei de chegar, não engolei minha bolsa. Já estou respondendo o cliente que me perguntou deste perfume aqui, Florata Blue, pra dar de presente. E eu tenho... achei que eu tinha só um, mas eu tenho dois dele. E ela queria o hidratante, não tem o... ofereci o colô e vamos ver o que ela vai responder. Já comecei o dia com uma venda. Ontem veio uma moça aqui, gente, ela comprou dois kits completos da Eudora. Base, pó. E aí ela falou... me mandou mensagem à noite falando que tinha esquecido de comprar o hidratante. Eu tinha colocado uma amostra do hidratante pra ela e ela já fez o Pix e vai pegar na próxima sexta-feira. Então, ela não é daqui da minha cidade e ela vem aqui comprar comido. Isso é muito legal, é muito bom. É sinal de que eu estou cativando ela de alguma forma, né? E assim, não tem dica, gente. É você todo dia estar ali aparecendo, conversando. É a mesma coisa que uma... vamos supor, num trabalho. Você chega num trabalho novo e você vai conversando, conhecendo pessoas. Você se identifica mais com umas do que com outras, né? Principalmente as que você convive mais, você se identifica mais. E é assim no Instagram também. Você aparece todos os dias, as pessoas vão te conhecendo, mesmo você não conhecendo elas. E elas vão gostando de te acompanhar e vão ouvindo você. E você vai tendo autoridade. Quando o assunto é escolha de alguma coisa, elas vão te perguntar. E assim, faz quatro anos que eu comecei no Instagram. E eu me dedicar mesmo, assim, até hoje eu não me dedico, gente. Mas eu tô lá. Store quase todo dia. De vez em quando eu posto um Reels, uma foto no Feed. Mas, se Deus quiser, um dia eu vou conseguir manter essa constância, igual eu estou conseguindo aqui no YouTube. Não é fácil, infelizmente não é, mas não pode desistir, né? Então, começar meu dia, vou mostrar pra vocês. Chegou ontem um pedido da Natura. A cliente, lembra que a cliente que fez pedido de várias coisas do Moda e Caso Vão, né? Ela também me pediu mais algumas coisas, ó. Me pediu duas máscaras desse daqui de plant. E eu não quis passar o pedido na revista. Fiz pelo espaço digital. E aí, a máscara estava no desconto progressivo. Então, saiu o mesmo preço da revista. E eu aproveitei no desconto progressivo. Também coloquei um refil do Natura Homem. Desodorante. Um corretivo. Una, que é uma cliente que sempre pede. Ela me mandou mensagem esses dias. Vou até mandar mensagem pra ela avisar que chegou. Cor 21N. E também um perfume Natura Homem. Gente, o Natura Homem tá muito, muito caro. Mas no espaço digital tá saindo R$116,90. E se você não é revendedora, quer comprar no meu espaço digital, tem mais o meu cupom. Tem o 15N, que te dá 15% de desconto. Só no Natura Homem? Não. No site todo. Então, entra lá. O link tá na descrição do vídeo. E também você pode utilizar o Cuponomia, que dá uma porcentagem do valor que você gasta de volta. E a Natura é uma das lojas cadastradas. Mas tem mais de 2.000 lojas. E se você se cadastra no Cuponomia, você pode utilizar ele pra comprar fralda, pra comprar roupa, pra comprar calçado, comprar peças de carro, eletrodomésticos. Tem várias lojas cadastradas. E como que funciona? Você se cadastrando no meu link, vai ficar R$5,00 retido na sua carteira. E conforme você for fazendo as suas compras, não pode se esquecer, todas as vezes que você for fazer uma compra, você entra pelo Cuponomia, escolhe a loja que você vai comprar, clica e ativa o cashback. Tem que ativar toda a compra, tá, gente? Senão não consegue ir pra sua carteira. Então, entrou lá, cadastrou, a cada loja tem uma porcentagem. A Natura geralmente é 4,1%. Tem vezes que tá 9, 10%, gente. Imagina, pegar 10% ainda a mais de desconto nos produtos. É uma maravilha. E eu e o Daniel usamos o Cuponomia e a gente já resgatou mais de R$1.000, tem noção, gente? Mais de R$1.000 de dinheiro de volta com o Cuponomia. É maravilhoso, demora, demora, gente. Mas se eu não tivesse paciência, esses R$1.000 não descontam nada do seu pedido se você não usar. E não muda nada quando você usa. O que muda é a porcentagem que você vai receber de volta. Fechou? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá, gente? Então, esse foi o meu pedido. Eu vou cadastrar e vou começar meu dia, gente. Eu preciso limpar as estantes dessa loja. Não tem jeito. Hoje, antes do Instagram, eu já vou começar. Porque aí eu sei que depois tá começado. Eu preciso terminar. Porque chega a cliente e tá bagunçado, né? Então, vamos lá. Vou cadastrar esse produto aqui. Vou mandar mensagem pras clientes, avisar que chegou. E... Ah, eu também tinha pedido um rolon do Natural Homem. E vendi ontem mesmo. Gente, 10h para 6h e eu tô aqui na faxina ainda. Parece que eu tô no sábado ainda, mas já passou um dia, gente. Ó, vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Tem alguns produtos que eu coloquei pra preencher lugar. Pra vocês verem. Ó, aqui eu coloquei Boticário. Tem um perfume da... Demonstrador da Natura. E aí, o Boticário. Aqui não cabia nenhuma linha inteira. Eu não gosto de pôr, tipo, aqui e aqui igual ficou. Mas aí eu coloquei os dois perfumes que eu tenho. E o demonstrador na frente ficou até bonitinho. Então, isso que eu tô fazendo, ó. Colocando o perfume com desodorantes. E assim por diante. Tem alguns que eu não tenho outro da mesma fragrância. Então, eu deixo assim. No caso aqui, eu já deixei ele por último de propósito. Pra deixar o rolão do lado dele. E ali eu coloquei algumas coisas. Gente, eu só tenho isso daqui de sabonete da Natura. Não tenho mais nada. Eu preciso fazer pedido. E eu coloquei aqui porque eu vendi vários esses dias. O pessoal me pede. Aí ficou assim. Aqui eu coloquei as maquiagens. E aqui eu comecei a colocar a linha infantil. Mas amanhã eu tenho que limpar essas três aqui em cima. E aquelas outras ali. Tô pensando em colocar uma estante aqui no cantinho pra colocar as lingeries. Que aí fica mais amostra. As pessoas demonstram mais interesse. Deixei algumas coisas aqui que eu desmontei presente. Uma caneca pra fazer cesta. E tá essa bagunça aqui, ó. Tem alguns produtos que eu deixei ali pra... Esse é pra levar pra casa. Alguns pra cadastrar. E aqui tá a baguncinha que acaba ficando. Quando não tem... Quando eu tô fazendo a faxina, né. Mas amanhã vai tá mais organizadinho. Gente, ó. Já terminei de limpar as estantes. Arrumei tudo que eu tinha pra arrumar aqui. Limpei lá. E aí... Esse gaveteiro fica lá atrás do balcão. E eu quero serrar ele aqui. Já pedi pro meu marido um monte de vezes. Mas ele esquece. E eu também esqueço. E aí eu fui lá e comprei essa serra aqui. Eu vou tentar serrar. Eu mesma. Porque eu quero colocar ele debaixo daquela mesa. Não sei se vai dar o tamanho, mas parece que vai. Então vou... Vou medir certinho. Já medir, né. Já risquei aqui. Vou ver se eu consigo... Passar a serra sem pegar no parafuso. E vamos ver que vai virar. Acabei de me tocar uma coisa, gente. A hora que chegar aqui... A serra não vai passar. E aí? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Vamos ver. Desmontei. E lá no fundo, ó. Já passei tudo. Agora falta só o mais grosso. Que é aqui. Eu vou montar de novo pra fazer esse começo. Até onde vai. E lá também. Pra chegar até aqui. Que aí já me ajuda bem, né. Não machuca tanto a mão. Depois vou na mão mesmo. Gente, pensa... Num negócio que já tô com as mãos... Doendo já. E tô toda cheia de pó. Gente, quando uma mulher quer fazer alguma coisa e não quer pedir pra ninguém... Não tem nada mais forte do que essa mulher. Ó. Olha, olha. Agora eu vou limpar. E vou tentar colocar lá pra ver como vai ficar. É. Não vai ficar exatamente como eu pensei. Porque o gaveteiro é menor do que a mesa. Então vai ficar espaço lá. E vai ficar espaço ali. Porque tem essa parte aqui. Mas, gente... Eu tive que ajeitar o pé. Porque tem umas partes que eu vou ter que serrar de novo. Mas eu vou esperar meu dedo melhorar. Porque tá doendo bastante. Pra serrar certinho. Nessas partes. E aí vai ficar melhor pra... Mas é até bom que ele não fica andando, né. Dá pra abrir, ó. Eu vou reorganizar isso daqui. Pra deixar... Só coisas pra montar presente. E aqui eu vou reorganizar pra colocar as coisas que tá aqui. Pensa num cansaço, gente. Mas... O que que eu fiz? Tirei todas as coisas que tava ali. Tá jogado lá. Amanhã eu vou arrumar. E coloquei essa estante aqui. Pra colocar as lingeries. Que eu vendo. Aqui, ó. Eu preciso arrumar uma caixa pra ficar... Os produtos que estão reservados pras clientes retirarem. Vou ou encapar essa. Ou pegar uma outra caixa mais bonitinha. Deixar aqui. Ali eu quero deixar produtos. E as lingeries. Mais ou menos, assim. Pro pessoal ver que tem, sabe. Pra já surgir interesse. Aqui eu quero ver se eu deixo livre. Geralmente. Fica sempre alguma coisa. Tem um ovo de páscoa que sobrou da... Da páscoa que eu resolvi ficar. Tem... Cachotinho. De montar presente. E eu vou ver se eu já monto presente com esses. Ou eu guardo. Ou então eu deixo assim, ó. Já montado. Pra pessoa só escolher o produto e colocar. Essa caneca eu deixei aqui pra montar presente com ela. Vai chegar caneca nova pro dia das manhas. Essa aqui é do ano passado. Quero ver se eu já encerro. Esse daqui, gente. Eu quero tirar o coelho. E colocar um outro... Uma outra pelúcia. Porém... O coraçãozinho, por exemplo, esse daqui não para ali. E se eu colocar um urso desses, eu acho que vai ficar muito grande. Tô pensando em pegar aqueles, um daqueles ali, pra colocar, pra deixar um buquê pronto. De presente, postar no Instagram e tal. Pra aproveitar e não desperdiçar a montagem desse daqui, né. Porque o sonho de vossa vai vencer só em setembro. E a gente tá aí em abril ainda, dá pra aproveitar aí muito. Então amanhã eu vou ver o que eu faço com isso. Eu não sei o tamanho que tá ficando esse vlog, mas... Amanhã a gente continua essa... Organização. Aqui, gente. Eu quero ver se eu puxo esse balcão um pouquinho mais pra frente. Não sei se vai ficar bom. Talvez... Eu tava pensando também em trocar de lado essas coisas. Não sei o que eu vou fazer ainda. Gente, eu gravei tanta coisa. Falando faxina, mostrando as coisas aqui pra vocês. E eu perdi vários vídeos. Então ficou esse daí meio que incompleto. No meio do caminho tinha aí mais algumas coisas que eu falei. Mas eu não lembro mais, assim, tudo que tinha no vídeo. Até já tinha editado o vídeo. Só que aí eu excluí. E eu não tinha salvado ainda o vídeo. É porque eu coloco tudo no aplicativo, edito. E aí faltava encerrar o vídeo. E eu achei que eu tivesse já salvado. E aí eu apaguei os vídeos da galeria. E acabou saindo do aplicativo. O vídeo ficou meio incompleto. Mas deu pra postar. Vou encerrar o vídeo por aqui. E vou começar um novo vlog com vocês. Mostrando o final dessa organização finalmente. Eu fiquei sábado, segunda e terça. Pra limpar todas as estandes. Mudar os produtos de lugares. Agora eu preciso fazer todas as etiquetas. Porque eu mudei. Eu vou até mostrar pra vocês. Porque eu falei no vídeo. E acabou que não... Que ficou cortado. Eu coloquei aqui, ó. Os produtos por fragrância. Então eu coloquei aqui. Pra ameixa de pralinê. Todos os produtos que eu tenho de ameixa de pralinê. Do lado. Frutas vermelhas. Cereja e amêndoas. Porque fica mais fácil das pessoas visualizarem o que tem. Vamos supor que ela quer um hidratante. Aí eu pego. E eu demonstro esse hidratante pra ela. E a pessoa gosta. Ela vai falar assim. Nossa, que legal. Tem o spray também. Ah, eu gostei tanto da fragrância. Acho que eu vou levar um creme de mãos. Então eu acho que converte um pouco melhor as vendas. Inclusive quando a pessoa quer dar um presente. Por exemplo, ontem a moça escolheu um spray de ameixa de pralinê. E ela falou assim. Ai, você não tem nada assim. Pra colocar junto. Isso que ela tava aqui do lado. Ela não reparou. Eu falei, olha. Tem a caixa de sabonete. Aí ela já achou que ia ficar um pouquinho mais caro. Aí eu falei, não. Tem o creme de mãos. Fai R$14,99. Então ela levou um spray e um creme pras mãos. Por isso que eu mudei. E aí o que acontece? Eu tinha a etiqueta assim, ó. Refil de hidratante Lapiel. Agora, como eles estão separados. Eu preciso fazer um pro âmbar dourado. Um pro tâmaras egípcias. Então eu vou ter que fazer todas as etiquetas que precisar fazer. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Se inscreva aqui no canal. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.